Oi gente! O vídeo de hoje é uma receita pra lá de saborosa. Pela capa do vídeo já dá pra ter uma ideia e posso afirmar que ela fica maravilhosa. Para essa deliciosa costela assada, você vai precisar de 1 kg de costela gaúcha, sal grosso, papel alumínio e uma xícara de chá de água. O passo a passo é bem simples. Tempere um dia antes a costela para que entre o sal, mas cuidado para não passar do ponto e ficar salgado. Primeiro, faça cortes na costela para que o sal possa entrar em toda a profundidade. Abra o papel alumínio em uma forma e coloque sal no fundo, depois dentro dos cortes feitos do lado de baixo da costela. Coloque a costela de volta na forma e distribua o sal por toda a parte de cima. Feito isso, leve à geladeira. No outro dia, acenda a churrasqueira. Uma dica legal para acender a churrasqueira é fazer uma torre com os carvões. Primeiro, coloque um pedaço de papel higiênico, depois vai montando os carvões e em seguida espalhe um pouco de óleo em volta de toda a torre. E aí é só acender e aguardar. Carvão quente, espalhe-os por toda a churrasqueira e aí é hora de colocar a costela. Abra o papel alumínio e coloque a xícara de água. Depois, envolva a costela com mais papel alumínio para que a água não caia. Feito isso, é só colocar direto na churrasqueira. O tempo é uma hora e meia de um lado, uma hora e meia do outro lado. E após esse período, retire o papel alumínio e deixe por mais 30 minutos. 15 minutos de cada lado. Mas tudo isso depende do seu fogo. Você tem que ficar de olho. Prontinho, agora é só cortar e servir. E aí, ficou com vontade? Deu água na boca? Faz aí também e poste nas redes sociais. Sui, também fiz. Vou amar saber. Obrigada por assistirem. Fiquem com Deus. Um forte abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho